A cada dia que passa a gente acaba trombando com novas ferramentas de produtividade e foi o que aconteceu com o Smart Switch, uma ferramenta muito legal, bem atrativa aqui e que eu vou mostrar pra você no vídeo de hoje em mais detalhes. Aliás, eu sou o Daniel e esse é o Produtivme, um canal dedicado a tornar a sua vida mais produtiva principalmente trazendo novas ferramentas de produtividade pra você conhecer. Então vamos lá produtivos, antes da gente começar a analisar a nossa ferramenta é importante que você saiba que nós criamos um blog post com várias informações sobre o preço, sobre os recursos enfim, vamos deixar no link da descrição pra você conhecer em detalhes mas de toda forma, acho que dá pra gente fazer um overview bem rápido aqui só pra mostrar as principais funcionalidades, beleza? Bom, dito isso então, eu já joguei aqui no Smart Switch e como você pode ver, se você já conhece o Artable e nós temos outros vídeos aqui você vai ver que a lógica é a mesma, né? Você tem o seu workspace e dentro você tem pastinhas, né? que são os projetos então, vamos começar um novo aqui vamos começar do zero então eu vou chamar de projeto XYZ você pode escolher a cor de destaque do seu projeto então eu vou escolher o azul aqui ele muda a interface e aí, lembrando, tá totalmente em inglês, mas é bem simples, tá? e basicamente você tem aquela mesma lógica, né? então você começa com a visualização de grid, né? de tabela mas você pode vir aqui no grid view e pode criar outras visualizações as visualizações são, vamos lá grid, card, né? então tabela, card, kanban, calendário, timeline, mapa e gráfico, né? chart a lógica é bem parecida mesmo com o que a gente tem visto em várias ferramentas você clica aqui no new e você cria um novo registro, né? então eu posso chamar aqui de registro 1 só que aí tem que dar enter, né? eu dei um ask então registro 1, ele criou e aí você pode acrescentar várias colunas vamos lá smart doc, texto, área de texto select simples, multi-select, data date range, que é como se fosse com uma data de início e fim timer, número, slider ele já mostra aqui, aliás porcentagem, moeda, e-mail nossa, tem bastante coisa, né? então você viu que existem várias colunas e isso é bem legal porque você expande as possibilidades do seu sistema e como você pode ver existem várias possibilidades aliás, já deixa nos comentários se vale a pena ou não a gente explorar mais essas possibilidades aqui dessa ferramenta, beleza? bom, dito isso então além de a gente poder incluir novas colunas a gente pode deletar as que já existem, né? então vou deletar algumas aqui então como você pode ver aqui no status a gente tem várias opções eu posso modificar aqui e aí tem várias configurações possíveis então primeiro ele não vai chamar status vai chamar situação aí ele é um campo de status você pode escolher aqui então, ó não iniciado iniciado aqui eu posso colocar como sei lá impedimento impedimento e feito por exemplo, né? você pode mudar a cor também então iniciado aqui deixar roxo não tem nenhum sentido isso mas eu vou deixar essas cores você pode também vir aqui no default e colocar aqui o não iniciado é default você pode deixar um texto de ajuda escolha o status para para sua tarefa tá? então vou dar um update field aqui e ele se você vira agora aqui ele tem até um campo de ajuda criamos um novo registro ele tem aqui o status, né? que a gente deixou como default aí você tem várias outras coisas agora o legal é que você pode abrir esse registro como se fosse um card então você pode colocar aqui a descrição então, ó sobre essa é apenas uma tarefa de teste certo? certo aí você pode assinar também e aí lembrando que você pode enfim você pode renomear os campos aqui a prioridade também você pode colocar como alta e aí você pode colocar novos campos também então é basicamente aquilo que a gente já salvar, né? você tem que salvar as mudanças e é basicamente aquilo que a gente já conhece de uma ferramenta agora o legal é que a gente tem várias visualizações por exemplo cartão então ele já mostrou aqui a gente tem também kanban, né? porque aqui a gente só tem acho que o status então vai ficar difícil a gente ver calendário né? então a gente tem aqui a visualização de calendário inclusive com dia semana mês ano e aí a lista, né? com as datas, né? então a lista pela ordem de coisas que a gente tem pra fazer além disso a gente tem a visualização de timeline também se você usar localização você tem de mapa né? aqui não tem nada ainda e aí a gente tem a visualização de chart também onde você pode criar o seu gráfico beleza? talvez esse precisaria ser um vídeo a mais aí só pra gente falar sobre essas funcionalidades lembrando que você pode criar outras visualizações aqui além disso você pode também criar outras abas né? então eles chamam de apps aqui você pode criar mais de uma aba vou criar uma nova aqui e aí ele começa do zero então eu vou chamar aqui de aba aba dois e aí você poderia ter por exemplo tarefas de um lado projetos de outro e aí você pode até relacionar esses dois dados e fazer aí uma conexão como acontece bastante no art table beleza? então ok a gente fez um overview aqui sobre a ferramenta mas ainda tem algumas coisas que eu quero te mostrar beleza? então fica comigo que a gente já vai pro próximo bloco então vamos lá produtivos antes da gente continuar tenho que te falar sobre o Produtiviclub a loja da produtividade onde você encontra templates pra tornar a sua vida mais produtiva em alguns minutos então tá aí o link da descrição tá o link também no cardzinho que tá aparecendo dá essa moral pra gente conheça a loja tem templates grátis tem templates pagos e você vai se tornar mais produtivo em ambos os casos beleza? voltando então aqui pro Smart Suite lembrando temos um blog post também pra você saber mais detalhes tá lá no link da descrição e aqui além dessas opções que a gente explorou bem pouco pra ser bem sério tem muita coisa pra ser explorada mas de toda forma você pode ordenar você pode filtrar as informações pode agrupar também então você poderia agrupar por exemplo aqui por prioridade né? então você vai ver aqui aqui tá cada um em uma né? então se eu colocar aqui como normal ele vai juntar então também é uma visualização legal você tem o Spotlight que é um recurso que eu gostei bastante então digamos que eu quero aqui a prioridade é normal então o que ele faz? ele já deixa selecionado é um Spotlight né? então ele deixa aqui já marcado pra você você pode de repente colocar um Spotlight pra condições específicas ah, quando o cliente for fulano então isso te ajuda também tem o tamanho né? você pode deixar extremamente grande a largura da linha você pode procurar informações e aí você pode compartilhar também beleza? bom, tem muita coisa pra gente explorar dentro do Smart Suite é, isso é só um vídeo introdutório eu preciso realmente que você comente pra eu saber se vale a pena a gente ir mais fundo eu quero até que você comente o que você quer saber sobre o Smart Suite que exemplo de coisa a gente poderia montar dentro dele porque é uma ferramenta que eu gostei bastante achei interessante e vale a pena de repente a gente explorar mais funcionalidades beleza? lembrando você pode também deixar aí nos comentários se você quer que a gente teste outra ferramenta e a gente vai focar bastante nisso a partir de agora ok? nós vamos ficando por aqui muito obrigado por ter acompanhado esse vídeo e até o nosso próximo vídeo